Origina Com dinheiro da salto, colei na Japauta e lancei uma Fireblade Os bico pula alto, inveja é mato quando eu passo de foguete Sem capacete, com bonézinho da Tom Uma touchada no foguete e o foguete some Lugar nos homens, que eu tô de transforme Em cima do robô, nós passou boia milhau As piranhas se envolve, sabe que nós é o corre E pra essas cadela tá tendo muita ração É que as piranhas se envolve, sabe que nós é o corre E pra essas cadela tá tendo muita ração Chupa o dinheiro da salto, colei na Japauta e lancei uma Fireblade Os bico pula alto, inveja é mato quando eu passo de foguete Gente sem capacete, com bonézinho da Tom Uma touchada no foguete e o foguete some Lugar nos homens, que eu tô de transforme Em cima do robô, nós passou boia milhau As piranhas se envolve, sabe que nós é o corre E pra essas cadela tá tendo muita ração E pra essas cadela tá tendo muita ração Vem lá banda, viram Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Obrigado.